salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o novo método topzeira de você está passando qualquer tipo de veículo para o seu amigo e recebendo também rapaziada exatamente isso temos aqui uma nova modalidade aqui acabou saindo lá né no pelos franceses ok e aí a gente vai tá trazendo esse método aqui para vocês tá bom uma excelência de um tutorial completo para vocês estão desde desde já agora no início eu peço para que você não pule o vídeo que realmente quer fazer o método não pule o vídeo porque é muito importante que você preste bastante atenção no tutorial para que você não erre ao fazê-lo ok e também peço que no início do vídeo você deixa o seu like compartilhe para galera porque eu sei que você acaba esquecendo então se você deixar final tu vai esquecer meu meu parceiro então deixa o like no começo aí que é muito importante tá bom então galera o método é topzeira é um método muito fácil para você que está começando agora nos 20 eu acho que é um método que você vai se identificar bastante e vai conseguir fazer com êxito eu tô gravando aqui na plataforma do xbox 1 porque a galera tem muita dificuldade já é uma plataforma que tem uma dificuldade em fazer certos tipos de glitch então eu vou gravar para vocês aqui no xbox 1 mas o que eu vou falar aqui vai ser identicamente do mesmo jeito para galera do playstation 4 para fazer aí tá bom então vamos lá primeiro de tudo o amigo inicia uma sessão de convite e te convido o amigo que tá aqui no caso é o mister m valeu meu parceiro brigadão pela força então ele vai ser o amigo que vai me passar um carro não no caso vai passar um carro moda ele poderia me passar um aeronave uma bicicleta eu poderia pegar um carro de rua eu poderia pegar vários tipos de veículos especiais com esse método aqui você pega tudo beleza então aqui no caso o mister ele já chamou um veículo ele deixou aqui do lado de fora tá bom galera eu estou em frente o meu bunker eu vou precisar de um bunker tá bom e do centro de operação móvel dentro do centro de operação móvel um carro ou uma moto que você vai perder tá bom galera e o amigo também ele precisa ter o centro de operação móvel o veículo que ele vai chamado para passar para mim necessariamente não precisa estar no centro de operação móvel dele ele liga no mecânico e chama qualquer veículo para mim passar tá bom ó eu tenho bunker após você ter o banco você vai precisar do centro de operação móvel e aí dentro do meu centro de operação móvel galera tem uma moto tá bom a configuração para você por veículo lá dentro você tem que deixar aqui no espaço 2 módulo vazio ou oficina de armas tá bom e no espaço 3 armazém pessoal de veículo aonde a gente deixa um veículo aqui que a gente vai perder tá certo no meu caso galera eu vou mostrar aqui pra vocês que eu já tenho uma moto fágil lá dentro essa moto eu vou perder tá bom a gente precisa ter uma moto ou um veículo no nosso centro de operação móvel eu que tô pegando o carro tá bom beleza então já tem uma moto ali tá bom o meu amigo criou uma sessão de convite me convidou e eu tô aqui beleza então vamos começar o processo não tem nada a ver do bunker ser igual do amigo não tem nada a ver não precisa disso tá bom então eu vou até o meu bunker ali tá bom galera vou pedir para o meu amigo vim junto comigo aqui que eu já vou puxar ele e ele vai entrar para o bunker junto comigo ou você entra sozinho ali e convida o seu amigo tanto faz beleza galera o método é muito simples então assim você não vai ter muita dificuldade não galera eu acredito que você não vai ter mas caso você tenha deixa aí nos comentários e também caso você queira amigo quer fazer amizade quer trocar uns carros pegar uns carros temos a plata a nossa plataforma de se relacionar com os jogadores discórdia muito boa o link tá na descrição também beleza ô mister cadê tu não entrou não então beleza eu coloquei para puxar aqui mas não veio mais tranquilo galera então vou convidar o meu amigo para entrar no meu bunker eu vou estar pegando a moto dentro do centro de operação móvel galera então eu peguei a moto aqui o meu amigo ele vai colocar aí para gravar a parte dele para vocês entender perfeitamente o que o a partir do amigo que vai doar o carro o veículo vai fazer tá bom galera então tá gravando aí mister perfeito então meu amigo ele tá no shark card como vocês estão vendo aí no shark card não na playstation store né dá no mesmo também né não dá no mesmo na loja do xbox ou na playstation store loja do xbox xbox one playstation store playstation 4 tá bom ele já tá na tela aí como vocês podem ver eu vou dar uma seta para a direita aqui não fica muito perto da bolinha azul eu dei uma seta para a direita automaticamente o meu amigo desce da moto você avisa para ele ele fecha o menu aí tá bom ele já desceu pode fechar o menu mister e fechou o menu vou dar uma resinha aqui com a moto vou sair da moto e olha aqui galera o meu amigo ele vai criar aquele serviço do 1 barra 2 ele vai vir aqui ó em deixa eu mostrar para vocês ó ele vai vir aqui ó em é jogar serviços rápido atividade queda de braço aí vai colocar amigos na sessão como vocês podem ver aí ele já deve ter criado tá bom e aí é eu vou fazer o seguinte galera eu vou ficar em cima da bolinha aqui ó do com com a opção ali de entrar né sozinho tá bom galera em cima da opção de entrar sozinho e aí assim que aparecer para mim ali embaixo galera eu vou me afastar aqui ó cancela essa ali ó apareceu ali embaixo ó no mapa tá vendo o serviço rápido é que eu já posso seguir ele ele já tá lá no botão barra 2 por aí tá bom então eu vim aqui ó o caramba cadê a bolinha eu vim aqui fica em cima ali de entrar sozinho ou apertar start vou em amigos e aí eu peço que vocês a mente o volume da sua televisão tá bom galera eu vou aumentar aqui e eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui amigos tem ele aqui meu amigo mister ó eu vou clicar para juntar o jogo dele aí galera como a gente está na sessão de convite vai dar que a sessão é particular né eu vou seguir vou confirmar o primeiro alerta no segundo eu vou manter que a sessão é particular e vou escutar o barulho do jogo e aí vai dar aquele barulho de subindo para as nuvens sabe aquele tum tum aquela imagem quando sobe faz tipo uns dois barulhos faz tum tum no segundo você vai confirmar duas três vezes bem rápido tá certo eu vou fazer tudo isso na calma vou juntar o amigo tô na tela de alerta eu confirmo segunda e agora eu confirmo e confirmo deu aquela piscada na nuvem galera então eu escutei o barulho tum tum subindo para a nuvem eu confirmo a segunda tela de alerta duas a três vezes aí e eu vou aparecer aqui ó no bunker e eu não vou ver o meu amigo mais ele tá aqui mas para mim ele já tá invisível tá bom então já deu certo eu não tô vendo ele aqui é porque deu certo então pessoal então a gente ó a gente vai parar aqui aguardem vocês vão aguardar dentro do bunker de vocês nisso o meu amigo tá indo para o centro de operação móvel dele o que ele vai fazer ele vai entrar lá dentro e vai me mandar um convite do centro de operação móvel eu vou aceitar aqui de dentro do bunker e aí não pode acontecer nada eu não posso ser puxado para dentro do centro de operação móvel dele então eu vou aguardar ele chegar lá no centro de operação móvel dele para mim mandar um convite lá de dentro da do trailer beleza beleza galera chegou aqui o convite do meu amigo eu vou aceitar e veja que não aconteceu nada é isso que tem que acontecer nada tá ligado porque é isso faz todo a diferença no processo do glitch para dar certo agora sim eu vou lá para o lado de fora eu vou pegar o meu carro que ele vai me passar o aeronave e vou até o meu centro de operação móvel né lá fora eu vou chamar ele também ele vai aparecer no lugar aí aleatório aqui perto do seu bunker né do bunker de vocês tá bom ó vou aqui ó chamar aqui ó propriedade centro de operação móvel chamei meu amigo tá lá dentro né do do centro de operação móvel dele eu vou pegar o carro que ele vai me passar poderia ser uma aeronave uma moto um veículo especial do galpão do complexo um reboque tanto faz tá ó então já apareceu ali embaixo no morro eu vou com esse carro que eu né que é o do amigo você vai com o veículo aí ele vai te passar e aí galera é a gente vai próximo ali uns 15 metros ó veja que meu amigo já chamou me convidou para dentro do centro de operação móvel dele ele vai te chamar agora né pela segunda vez a gente aguarda aqui assim ó nessa distância do com galera então aqui é o seguinte ó vou levantar o celular clico aqui no convite dele uma vez e fica um clique para aceitar não é para você acelerar e confirmar ao mesmo tempo você vai fazer um intervalo de 3 segundos você vai acelerar vai ficar segurando o botão de acelerar e aí você vai confirmar no convite e vai ficar segurando o botão de acelerar você vai dar uma aceleradinha e vai confirmar o convite do com o amigo convidou lá para ele tá bom galera então vamos lá ó convida de novo aí misto ó ele convidou galera bem na hora que eu ia confirmar sumiu ó vou deixar aqui um clique no convite fica acelerando e e clico no convite tá bom vamos lá ó fica acelerando galera ó beleza pessoal então olha só é isso que tem que acontecer tá bom então assim galera você vai ter que ver o seu time pô às vezes você pode dar uma aceleradinha antes e clicar com x para aceitar o convite você pode acelerar né e apertar o a o x né tiver no xbox no ps4 ao mesmo tempo veja o que é melhor para você pô irmão eu fiz dando um toquinho antes e cliquei depois a irmã eu fiz acelerando e clicando no convite ao mesmo tempo então assim para mim só funcionou assim para você se apertar os dois ao mesmo tempo pode funcionar também então eu vou deixar você se decidir aí como que vai ser melhor para você eu te dou as duas opções na aceleradinha clica no convite ou acelera e clica no convite ao mesmo tempo decida apareceu aqui sem veículo deu errado você vai ter que ir para o criador e aí seu amigo continua na sessão aí ele te convida e você tenta novamente beleza galera então tá aqui ó apareci com o carro beleza o amigo não perde o veículo tá bom ele não perde o veículo tá eu vou até o meu amigo o misto cadê seu carro tá aí então tá galera eu vou até ele lá para mostrar que o carro não perde tá o amigo não perde o carro olha aí galera ó tá aqui o amigo não perde o carro tá bom então o amigo continua com o veículo dele o carro a aeronave independente aí o que ele vai passar tá bom então muito obrigado Mr.M valeu pela força meu parceiro tamo junto galera arrebenta no botão de like tá que até aqui não deixou o like são infelizes não faz nem ser esse controle deixa o like aí tamo junto muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto que é o que ele vai fazer e aí 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 e aí